Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é, quais são os sentimentos dessa pessoa por você? Vamos descobrir? Quais são os sentimentos dessa pessoa por você? Mentaliza aí a pessoa e vamos descobrir quais são os sentimentos dessa pessoa por você, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva E juntos vamos descobrir quais são os sentimentos dessa pessoa por você Será que ela gosta? Será que ela não gosta? Tem que saber né pessoal? Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem live no nosso canal do Instagram lá Enigma do Oriente Vai lá no Instagram, se inscreve na nossa página Compartilhe nosso vídeo E venha fazer parte da família Enigma do Oriente, tá? Três, cinco, vamos que vamos Quais são os sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa aí Lembrando a vocês, ó Se a tiragem não combinar pra você, com você É porque é uma tiragem feita pra muitas pessoas Então eu te aconselho a fazer uma consulta particular, tá? Onde você vai conseguir realmente ter a sua resposta O número pra consulta particular é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia, tá? É isso aí Opção 3, a pedrinha azul Opção 2, a pedrinha verde E opção 1, a pedrinha preta Quais são os sentimentos dessa pessoa por você? Faça a sua escolha, mentaliza Eu vou dar início pro vídeo não ficar cumprido, tá bom? Afastei a opção 3, afastei a opção 2 Vamos na opção número 1 Quais são os sentimentos dessa pessoa por você? Mentaliza a sua realidade aí, tá pessoal? Qual são os sentimentos dessa pessoa por você? Pra você, meu amigo, minha amiga que escolheu aqui, ó A opção 1 Quais são os sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje? O sentimento dessa pessoa é um sentimento que ela quer te encontrar, tá? Ela quer conversar com você Tem muita saudade Tem muito desejo Essa pessoa, ela quer uma comunicação com você A movimentação aqui vai ser rápida, não vai demorar Essa pessoa tem uma forte atração por você A paixão é muito forte Ela entende que você é um presente de Deus Tem muito desejo nessa pessoa por você Vai acontecer algum acontecimento inesperado, tá? Uma coisa que você não espera Que vai acontecer, que vai te deixar muito feliz, tá? Eu vejo essa pessoa criando um novo início com você Essa pessoa quer acertar as coisas Ela tem amor, tem desejo, tem paixão Ela está com uma vontade de construir uma família ao seu lado, tá gente? Essa pessoa tem sentimentos por você Pra ter uma família Pra construir um sonho de morar junto De estar presente na sua vida, tá? Ela entende que você é uma pessoa Pra vivenciar um relacionamento muito forte E se você não está com essa pessoa Essa pessoa volta O sentimento dela por você É um sentimento de retorno pra sua vida Ou se você está junto com ela O sentimento é de mudar Alguma situação Pra buscar o equilíbrio entre vocês, tá? Se vocês não estão juntos Essa pessoa vai se comunicar com você Ela vai querer marcar um encontro Se vocês estão juntos Ela vai firmar uma aliança com você, tá? Eu vejo vocês assinando algum documento aí Onde vai formalizar alguma coisa, tá bom? Nem que seja simbólico Essa pessoa pensa demais em você Ela vai agir Ela está no racional Ela está buscando inteligência o suficiente Pra poder tomar uma atitude Pra definir a relação de vocês Ou seja, essa pessoa tem sentimento por você Sentimento de paixão Sentimento de amor Sentimento de estabilidade, tá? Essa pessoa realmente quer você na vida dela, ok? Esses são os sentimentos Pra quem escolheu a opção número 1 Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qual que é feitiço, qual que é trabalho Opção 2 é a pedrinha verde Quais são os sentimentos dessa pessoa por você aqui, ó Dá a opção número 2 Opção número 2 Vamos descobrir juntinhos Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 2 Qual são os sentimentos dessa pessoa por você? Gente Aqui tem muito amor Tem amor Tem amor enraizado Essa pessoa é apaixonada por você Você é o sonho da vida dessa pessoa Essa pessoa quer estar com você Essa pessoa não sabe o que faz sem você por perto dela Essa pessoa, ela vê uma prosperidade amorosa em você muito grande Você traz a felicidade pra essa pessoa E o sonho dela é conquistar tudo ao seu lado, tá? Se vocês não estão juntos Ou até mesmo pra quem está junto Essa pessoa te vigia bastante, tá? Essa pessoa te vigia Essa pessoa tem sentimentos Essa pessoa é uma pessoa Que ela acredita nos seus sentimentos Na possibilidade de te dar cada vez mais valor Essa pessoa olha pro passado e só pensa em você Entendeu? Você marca muito essa pessoa E ela sabe que está no caminho certo, tá? Em estar com você E o que ela vai fazer? Eu vejo essa pessoa É querendo um relacionamento igual Ela não quer mais nada desigual Ela quer equilibrar essa relação Porque ela tem amor por você, tá? O sentimento dela é de amor, é de paixão É um sentimento muito desejo sexual, tá? Muita gente aqui está separada dessa pessoa E essa pessoa não aguenta ficar nessa solitude Por isso que ela volta pros teus caminhos também, tá? Sei que o tema aqui Qual são os sentimentos dela Mas ela retorna aqui Ela está na sua linha de vida Pensa demais em você Essa pessoa entende que você é o amor da vida dela Então tem sentimentos Se por algum motivo vocês estão separados Essa pessoa retorna pra tua vida Por quê? Existe amor Existe verdade Existe carinho Essa pessoa não tira você da mente dela Mesmo estando longe de você Ela está sozinha Não está com ninguém Pode até fingir que está com alguém Mas ela pensa demais em você E ela realmente está sozinha Por quê? O coração dessa pessoa pertence a você Só você preenche a vida dessa pessoa, tá bom? Então os sentimentos dela estão muito ligados a você Parabéns aqui pra você que chorou a opção número 2 Não tem muito o que falar não Essa pessoa aqui está muito ligada a você Mas se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Opção 3, a pedrinha azul Vamos ver quais são os sentimentos dessa pessoa aqui por você Mentaliza, mentaliza a pessoa amada Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 3 Quais são os sentimentos dessa pessoa por você aqui da opção número 3? Se a pessoa gosta de você Essa pessoa te acha uma pessoa fiel Uma pessoa confiável Tem amor aqui Se a pessoa sonha em te dar estabilidade Ela sonha em voltar na sua vida Porém, vocês se separaram Houve muito desgaste, brigas, discussões, inveja E vocês, por algum motivo, romperam Essa pessoa não estar com você, tá? Mas o sentimento dela é de amor por você Aqui, pra muitas pessoas, existe feitiço feito pra separar você dessa pessoa, tá? Pra maioria das pessoas tem feitiço que foi feito aqui Entendeu? Por uma pessoa intermediária Para outras pessoas, realmente O jeito de ser Uma das partes foi muito autoritária Quis impor muitas coisas Isso aí realmente complica, entendeu? Relacionamento a gente se equilibra Pra poder dar certo Cada um cede um pouco Mas pra maioria foi obra de feitiço Essa pessoa longe de você Sente muita saudade Lembra das coisas boas Que vocês tiveram Essa pessoa Ela espera ter notícia de você, tá? Mas por enquanto Tá tudo muito fechado, tá? Muito fechado o caminho de vocês Essa pessoa tá desanimada Essa pessoa está com medo Tá com arrependimento Não está bem O caminho está todo fechado, tá? Essa pessoa te espera Não sabe o que faz pra voltar pra essa relação E infelizmente É isso Mas essa pessoa tem sentimento por você E o sentimento dela é voltar pra sua vida É equilibrar as coisas Porém Aqui tem muita confusão pra ser resolvida, tá? Ou você marca uma consulta particular Vamos ver o que tá acontecendo aí, tá? E Tudo tem solução, né gente? Só não pode deixar piorar, tá bom? WhatsApp pra consulta particular É o 2199 703 7548 Fazemos, desfazemos Qual que é magia Qual que é feitiço? 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 Qual que é feitiço?